Você que vai fazer o Enem, fica atento. O Piauí tem 125 mil estudantes inscritos no Enem. E nesta reta final, o nervosismo. Quem é nervoso, né? Muita gente é. Eu sou também, mas não mais assim como era antes, mas sou. Ansiedade é uma coisa, nervosismo é outra diferente. Noites mal dormidas, tudo isso pode atrapalhar o seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos acompanhar agora o que fazer nesses dias que antecedem o Enem. Você que vai fazer o Enem, você que é pai, que é mãe, que é irmão, que é tio, que é tia, que é avô, que é avó. Preste atenção, cuidado com esses detalhes que a Joelma Abreu vai mostrar agora. Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou do tempo do vestibular, né? Mas enfim, vamos acompanhar aqui agora. Atentos, hein? Atentos. Na tela. A primeira etapa do Enem deve acontecer neste domingo. E nesses dias que antecedem a prova, tem muita gente ansiosa. Abate uma ansiedade, um nervosismo, porque a pessoa se cobra muito, porque a gente sabe que essa prova vai nos levar para a faculdade, né? Para outro rumo da nossa vida e por isso que a gente se cobra muito. A gente fica muito nervoso, tenso, esperando o resultado. Mas o que fazer nesta reta final, diante de tantos sentimentos que podem prejudicar na hora da conquista de uma vaga em um curso superior? Para deixar os alunos mais descontraídos e menos ansiosos, sem perder o foco. Essa escola na zona sul de Terezina preparou uma revisão bem especial, que começou bem cedinho, às oito da manhã. Olha, todo mundo aqui veio fantasiado. Hoje mesmo nós estamos fazendo uma aula onde os pais vieram tomar café com os alunos hoje pela manhã na escola. E eles vieram hoje a caráter fantasia, né? Porque embora a gente não pare de trabalhar os conteúdos que são necessários para o Enem, mas também a gente tenta trabalhar esse aluno para que ele possa, com que o psicológico não venha a ficar afetado e eles consigam se dar o máximo possível na aula da prova. O método gerou resultados. No ano passado, dos 111 alunos inscritos no Enem, 96 conseguiram entrar no curso superior. Desta vez, a Fiona, a Vampira, a Pirata e o Chapeleiro Maluco, todos querem sair do ensino médio e colocar o pé direto na universidade. Eu estou focando mais em revisar os assuntos, de preferência nos assuntos que eu tenho mais dificuldade, por exemplo, matemática, física e química. Os assuntos que eu tenho mais facilidade, eu deixo para revisar outra hora, mais perto. Prefiro focar muito mais nos assuntos que eu tenho mais dificuldade do que em outros no momento. Para aqueles que querem dar a última conferida no conteúdo, ainda dá tempo. Nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Educação deve realizar o Corujão da Vitória. Hoje é o Corujão da Vitória, a nossa culminância de toda essa preparação. Às 20 horas, no Teresina Hall, até às 6 horas da manhã, revisões com os melhores professores da rede, as melhores aulas. A gente convida todos os estudantes da Seduc, da rede estadual, mas também todos aqueles que vão fazer o Enem, a primeira prova, agora no próximo domingo. Além de revisar, descansar, é preciso prestar muita atenção no horário e local da prova nesses dias que antecedem o exame. Que está no tempo de despressurizar, então vamos dar uma relaxada, tempo de tomar muito líquido, ter garantido o local de prova, fazer o percurso para saber o tempo que vai durar para o local de prova, para chegar na tranquilidade, comer alimentação saudável nos três dias que faltam para a realização da prova, muito bom sono, boas noites de sono, técnica de respiração e mais do que isso, ter a certeza que teve a melhor preparação. E aí todo mundo já entrando no clima, né? Halloween, preparando aí para descontrair, já como parte do processo de descontração, para acabar com esse nervosismo, acabar com essa tensão que existe em torno do Enem. E na verdade, nós estamos falando aí, João, do futuro desses jovens. Por exemplo, é do futuro. Então, assim, eu particularmente acho, você quer saber o que é que eu acho? Eu vou ser muito sincero. Eu acho que as pessoas estão, os jovens, né? Estão sendo obrigados a tomarem decisões sérias, decisões que vão repercutir por toda a vida deles, cada vez mais cedo. Você imagina só o que é um jovem, às vezes, que é precoce demais, tem 16, 17 anos e é obrigado a dizer, olha, você tem que escolher uma profissão que você vai exercer para o resto da sua vida. Quando você escolhe a profissão errada, às vezes, quando você identifica no começo, está a tempo de você voltar, fazer novamente e começar a correta. E aqueles que não querem voltar, insistem na profissão errada e terminam se tornando péssimos profissionais, não por falta de competência, escolheram a profissão errada. Um outro detalhe também é o seguinte, atenção, você que é pai, você que é mãe, não queira impor aos seus filhos os sonhos que vocês cultivaram quando eram jovens e não conseguiram realizar. Vocês têm que incentivar os filhos a escolherem as profissões que vão fazê-los felizes. Porque o pai não conseguiu ser isso ou aquilo, então eu quero que meu filho seja. Não, seu filho não é extensão de você, é seu filho, mas não é extensão de você. Imponha, não. Ajude-o ou ajude-a a entender o que quer. Entender qual a melhor profissão. Ah, essa aqui dá mais dinheiro. Qualquer profissão dá dinheiro, desde que você seja um bom profissional. Eu não tenho a mínima tendência para a medicina. Se eu fosse, por exemplo, fazer medicina, no final eu iria para a psiquiatria. Entendeu? Se eu fosse fazer medicina e alguém da minha família esperasse que eu fosse um grande cirurgião, era frustração geral. Porque jamais iria ser um... Posso ter sangue, nem o meu. Entendeu? Então, é importante que você ajude, que você não imponha a profissão ao seu filho, que você ajude o seu filho a escolher aquela profissão que o fará feliz, que a fará feliz. E que ele vai ser um excelente profissional. É isso que tem que funcionar. Então, eu vou te mostrar para você. Obrigado.